Baturi, Sereba Jurema! Em cimentado eu venho Em cimentado eu vou Em cimentado eu venho Em cimentado eu vou Eu venho da Jurema, senhor e médico Trabalha eu vou Eu venho da cidade da Jurema, senhor e médico Trabalha eu vou Trabalho aqui, Trabalha ali Olha todos me chamam, Mané Padure Trabalha ali, Trabalha aqui Olha todos me chamam, Mané Padure Todos me chamam, Mané Padure Todos me chamam, Mané Padure Quem cria galinha cria pato Quem descaba cai no laço É morão que não há boa Mané Padure O que andas fazendo Ao redor dessa lagoa Padre es, Padre Padre es, Padre, Padre Padre es resinosa com Mané Padure Vou jogar, minha mãe não falhar Saravá Júri Massagrada Paturi